Vambora, vambora rapaziada, é agora hein, é agora hein, é agora hein Vou fazer uma gameplay top pra vocês hein Nubesira Profitano, o título do vídeo hein O Nubes Profitou, dale, bora Filha da puta, matei, é esse aqui Porra, que susto velho, tá maluco Bora, bora rapaziada, bora que eu tô animado, bora que eu tô animado Cadê o arco? Ai, desculpa, desculpa, desculpa Que isso? Que isso, que nossa filha Ó, morreu Ai, morri É isso aí, é isso aí Oi, oi, oi Aonde? Eu não vi Eu não vi o maluco N, A Cara, vou dominar essa C, mano, essa C O cara deitado no chão, nem vi, mano Ué, essa é aqui Porra, dominei essa C, velho Caraca Tô jogando demais Tô jogando demais Porra, não me dá um susto assim não, cara Só é, mano Só é assim não, cara Tem gente aqui, tem gente aqui Ó Caraca Aqui, ó Caraca, mano Os caras tão se atirando no mesmo time, cara Que porra é essa? Vou dominar B, vou dominar B Bora na B, rapaziadinha É B Nossa 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 Ó, estrefei, estrefei Estrefei Não Acho que eu matei, hein G, granada G, G, G Não tem Porra Passei, hein Passei Ah, garoto Ó Flanqueou Ó Ó Ah, não Granada é o 4? Não é não, mano Deixa eu ver se é o 3 É o 3 Ih Se fudendo Puta Você tá pegando fogo, bicho Ah Queima Queima no inferno, inimigo Queima Porra Tá maluco, rapá Vai mexer com o meu time Vai mexer com o meu time, não, rapá Porra Aqui é o time do Nubizera, mano Vou defender os meus, mano Vou defender os meus até a morte, mano Porra Apoé Nossa, boa, 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 moleque Cadê? Cadê? Não tem nada, não tem nada aqui em cima Aqui, posição estratégica, hein Posição estratégica, hein Matei Posição estratégica, hein, moleque Nossa Nossa Eu jurava que aquele vaso Era a cabeça de um inimigo, mano Eu jurei Nossa, matei muito bonito, velho É atrás, é atrás É atrás, é atrás Calmou, calmou Ó, pra ninguém vir atrás de mim, ó Ó, estratégia, ó Ó, estratégia pra ninguém vir atrás de mim, ó Bora Caraca, moleque Ah, cara, maluco da gente, assim, vem com isso, velho GG Acaba logo, pô Pô, ganha Acaba logo Acaba logo Ai, desculpa, meu peridão Oh, foi mal, peridão Peridão Caraca, ele tá me tido do cara, meu amigo Aê, moleque Bora, moleque Vitória do Nubizera, dá logo, velho Duzentos a cento e noventa e nove Com isso Caraca, velho Meus amigos O que que foi essa partida, mano Camaradas da guerra O que foi essa partida, velho Ah, não acredito, mané Impossível, impossível Era pra ele ter morrido, mano Caraca, morri muito feio, mano Ué Ah Que mentira Porra, mané O cara dominando a B ali na minha cara Na minha força do meu lado, mano Porra, que audácia, velho Ah, não, mano Agora a questão é pessoal, velho A questão é pessoal agora, mano Agora eu vou lá E vou dominar essa B pra gente Matando, matando Bora, bora, bora Ai Nossa Foi um tropeço Segue o jogo Dei o meu melhor, rapaziada Dei o meu melhor Juro pra vocês, velho Tentei, tentei Tentei ao máximo Tomando um sacodezão bolado agora, cara Mataram, hein Acho que deu bom, hein Vou dominar essa B pra gente, hein Vou dominar essa B pra gente, hein Ó Ó The king of B Dale Caraca, moleque Não tem como agora Eu vou voltar pra dominar C, mané Bagulho é ganhar Bagulho é ganhar Nossa, tem um cara aqui na minha frente Ah Não, cara Porra, não Não aparece assim, não Não tem granadas táticas? Tem, né Mas no miserável Pra lembrar de usar É complicado Sabe como é que é, né Obrigado, né, Peter Pô Oi, desculpa Perdão, perdão, perdão Porra Misclick, misclick Esse cara tá no B, mané Ai, Peter Pan Tu não queria? Então toma Sacanagem, galera Não, velho Complicado Dominamos todas as áreas Dominamos todas as áreas É isso É só manter É só manter É só manter Caraca Bora, bora 144, 173, moleque Olha esse time Aí, pegaram o A, mané Pegaram o A Aí, porra Aí, fodeu Essa A, fodeu, mané Ai, hipfile da desgraça Por que que eu fui no hipfile? Por que que eu não mirei? Mano, vai dar bom, mano A gente vai ganhar essa partida, mano Galera É Eu vou ficar quieto Vou parar de falar, tá ligado? Quanto mais eu falo Mais eu me zico Quanto mais eu me zico Mais eu perco Quanto mais eu zico Mais eu perco Mais eu morro Foi sem querer, mas foi A C tá na moral A C tá na Ui 190, 190 Ó, pau a pau Pau a pau Empatamos É isso 190 em um A 192 Não, não, não Deixa os caras dominar Não, os caras dominaram mais uma, velho Não, não, não Não, não Pega uma rápido Pega uma rápido Pega a C, velho Aqui, velho A C A C, A C, A C A C é nossa A C é nossa Isso, C é nossa Meu Deus do céu 195, 197 195, 197 Meu Deus do céu Meu Deus 197, 198 Bora, domina rápido Domina rápido 199, 199 Meu Deus É agora Quem vai ganhar Puta que pariu, velho Ganhamos Caraca, velho Nem acredito Caraca, mano Não, na moral Vou fazer um depoimento aqui, cara Nossa, eu dei muito a vida Nessa gameplay Eu joguei muito sério, velho Eu nem foquei em zoar, velho Porra, entrevista Pós-jogo aqui, rapaziada Muito obrigado aí Queria desejar Queria agradecer aí Essa vitória aí Primeiramente a Deus Segundamente aí A minha mãe Meu pai E meus amigos Aqui da live Entendeu? Eu queria agradecer aí A todos aí Pelos apoios Pela Pela É Genkidama aí Da positividade Que vocês fizeram aí Que eu sei que vocês torceram Por Nubiceira Tamo chuto Muito obrigado, galera E até o próximo jogo Caraca, moleque Fala tu Nossa Que isso, moleque Que empolgação, moleque Tchau